Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje é um FD, como vários outros FDs. Eu quase não estou fazendo OCP, porque a OCP dá mais trabalho. O FD é mais fácil de fazer, é só falar sobre algum assunto que você acabou de ver e tal. No caso de OCP, você tem que ter uma espécie de processo para organizar as ideias. Mas, de fato, vou tentar fazer mais OCPs futuramente, porque são um tanto mais elaboradas, de trabalho que tem... não trabalho na hora de falar, mas trabalho na hora de pensar sobre o assunto. Mas, enfim, estou pensando sobre alguns assuntos que eu preciso fazer mais OCPs. Mas, no caso, o FD de hoje vai ser sobre Babylon, como devem ter visto já no título do vídeo, porque tem a porcaria do título quando você clica na bosta do vídeo. Mas eu vou falar sobre o anime em geral. Eu fiz alguns vídeos sobre Babylon, falando da Magazine Eye, falando sobre o suicídio, mas suicídio como um paralelo com um ponto de fuga apenas. E agora eu queria falar do anime, porque é um anime que é problemático. Ele não é um anime que está em alta escala. Na verdade, ele é um anime mediano para ruim. Ele não é bom nem fudendo. Mas ele é bom em algumas coisas e pontualmente bom em outras. O Babylon tem boas sacadas, só que ele é mal organizado. É como se ele tivesse partes belas, só que montadas do jeito errado. Então, o resultado final é uma bosta. Mas pequenas coisas, se você analisa em parte, elas são muito bonitas. Estou dizendo de maneira mais ou menos estranha, mas é essa a ideia. O plot geral do anime, vocês sabem, né? É um detetive que investiga casos de suicídios misteriosos e um político em ascensão que defende uma lei de suicídio. O anime tem algumas propostas. Ele desenvolve algumas melhor do que outras. Na verdade, todas elas mediano ou para baixo e mediano. Ele não dá conta de nada do que ele propõe. E ele força a barra em vários momentos para tentar fazer as coisas fazerem sentido ou fazer o anime funcionar. O anime tem muito pouco episódio para querer fazer o que ele faz. E ele gosta de fazer de maneira mais artística. E o fim dele fica um tanto quanto jogado. Mas voltando. Então, o plot policial, o plot investigativo da parte jurídica ele corta pela metade. Ele tanto corta pela metade porque ele aniquila a equipe que estava fazendo isso quanto porque eles não dão conta do... Simplesmente as leis não davam conta de julgar aquela situação. Aí é interessante. É um ponto interessante. Como eu falei, tem pontos interessantes. As leis vigentes não davam conta de julgar o absurdo da novidade da situação. Tem que fazer novas leis para julgar aquela situação. Onde as pessoas, por interação entre elas, cometiam suicídio. Ou, no caso, eram compelidas a cometer o suicídio. Só que como o suicídio é uma coisa de vontade própria, você levar a pessoa ao suicídio tem que ser uma investigação muito cuidadosa para você conseguir provar que a pessoa levou a outra ao suicídio para você punir essa pessoa que, de fato, teve uma interferência muito grande no comportamento da outra. Pega um psicólogo, alguém que está tratando alguém, e leva o paciente ao suicídio. Tem um puta do inquérito. É muito delicado. Embora em psicólogo talvez seja um pouco mais de boas. Mas pegar uma pessoa normal é muito complicado, entendeu? É muito complicado. Isso é interessantíssimo. Aí, o modo como isso é feito, sendo uma gaseai, uma espécie de deus ex-machina, era um deus. Ela é uma divindade, né, Nini? Não tem como ela ser outra coisa que um deus ex-machina. Ela tem um poder divino, um poder não explicado, que dá a potência para ela de forçar as pessoas, ou convencer as pessoas de maneira praticamente absoluta a fazer o que ela quer que elas façam. E, no caso do anime, eles só falam que ela convence para o suicídio, mas ela pode convencer para qualquer coisa. Ela é tipo o deus da palavra. Se ela quiser que você faça alguma coisa, ela é uma manipulação em pessoa. Ela manipula você como ela bem entender. Você come na mão dela. Isso é bem trabalhado? Mais ou menos também. A parte do insight, de você fazer a pessoa ter um poder acima da lei e a lei não dá conta de julgar ela, é interessante. A parte de colapsar a lei, no sentido do vilão ter uma vitória esmagadora por causa da lei não estar preparada para lidar com esse tipo de coisa, é interessante. A parte do mal, onde você mostra o mal de maneira mais pura, que é o mal da ação, no fim tem a justificativa do que significa o mal, mas a ação em si, que é o mal livre, que é o mal agindo que nem o bem, espontaneamente, porque ele quer fazer o mal, porque ele quer ser o mal, que nem a Magá-Zéi incorporando o mal, é interessante, porque ela simplesmente faz aquilo que ela é. Ela é a mesma coisa que o Seizaki. O Seizaki propõe o bem, ele age em princípio do bem, a Magá-Zéi age em princípio do mal, porque ambos têm a liberdade de fazer as duas coisas. Isso é interessante. Então, ela não é julgada moralmente, porque a moral, ela é um tanto quanto ponto de vista, e ela exerce poder de acordo com uma parcela de autoridade, que advém de um grupo muito pequeno, que define o que é o bem. Então, o mal, ele é em contraste com o bem, e aquele que é o bem, é aquele que tem poder, e aquele que é o bem, que tem poder, e é o bem, é aquele que julga o mal, e faz tudo o que se pode fazer contra o mal. Ou seja, você cria leis, e cria círculos de poder, que dizem respeito às suas, enfim, vontades. No fim das contas, é um modo de imperar sobre o outro. Do mesmo modo que um outro, que age de acordo com o que a gente considera mal, ou assassinar pessoas, fazer N coisas, é um modo de imperar sobre a normalidade da sociedade. Se não existe lei, se não existe julgamento, você não está fazendo nem mal nem bem. Se você cortar uma árvore, cortar uma flor, matar uma formiga, é neutro. Se você fizer isso em uma escala maior, que é uma escala humana, ou seja, matar um humano, não é mais neutro. Então você torna essa ação que era neutra, negativa. Se você se alimentar, não é neutro nem negativo, é meio neutro também, não é positivo nem negativo. Se você se alimentar de humanos, não é legal. Se você matar uma vaca que não é da sua propriedade, é assassinato, roubo, entendeu? As leis são complicadas. A gente sabe que é complicado. É tudo zona cinza, zona cinza com princípios de controle por parcelas de interesses, e esses interesses são colocados na prática, oprimindo a liberdade dos outros. Tudo bem que os outros terem liberdade de fazer o que eles bem quiserem, significa também que eles podem fazer coisas absurdas. Mas não deixa de ser também uma coisa absurda, a justiça. E essa reflexão da justiça do Seizaki no anime é interessante também. Ele chega e fala, ah, eu não tenho uma resposta. Para mim é sempre o constante reflexão, o constante pensamento sobre o que é isso. Isso é bem interessante. O anime trabalha um pouco isso. Como eu falei, o anime tem muita coisa interessante. Para além disso, tem outra coisa também interessante, além do mal da Magazine, ah, esse é o mal, tipo, eu estou me expressando, você expressa porque você pode ser o bem, e eu me expresso porque eu posso ser o mal. É muito sincero. Mas a parte de não explicar o poder dela é um pouco problemática. Porque fica muito Deus Ex Machina. Ela, de fato, é muito insuperável, o anime inteiro. Tudo bem também, não tem problema ela ser insuperável. O ponto que não é trabalhado uma argumentação que sustente isso. Então ela é insuperável porque ela é insuperável e aceite. Isso é um problema. É por isso que o anime decai nesse sentido. Outro sentido que o anime não é bom, e aí tem que ser sincero, as discussões são teatrais, superficiais e simplistas. Tudo bem que elas funcionam, mas quando ele junta aquela galerinha e faz aquela direção bizarra de, ah, vamos fazer uma direção cosmológica aqui, jogar uma pessoa narrando, fazendo reflexões profundas, que não são bem trabalhadas, o roteiro é uma bosta. O roteiro é uma bosta. Eles usam conceitos interessantes, trabalham ideias interessantes de maneira superficial, pragmática, ou seja, é bem... Vamos construir o anime e vamos usar as ideias aqui. Então não tem um esmero, entendeu? Não tem um... Não impacta. Não é que nem aquelas séries fodidas ou animes fodidos que chegam naquela cena onde eles falam aquelas falas, elas falam um pouco com dois pés no peito, tipo o Gastine Schell da vida e tem uma puta de uma reflexão, ou até a Ergoprox, se você quiser, ou alguns outros animes mais filosóficos, que vai já com... No Babylon não. No Babylon eles tiram o palco pro lado, fazem um teatrinho e fazem uma encenação. Essa encenação com um roteiro mais ou menos fraco, com palavras jogadas aqui, um debate mais ou menos solto. Então é muito senso comum, sabe? Não que não pudesse não ser senso comum, mas é fraco. É bem bestinha, assim. É uma coisa bobinha, né? Não é uma coisa bem elaborada. É uma coisa bobinha. Então ponto fraco pro anime também, que ele não consegue fazer uma discussão com grande impacto. Não que tivesse, ter também... Enfim, mas... Até sobre T.H.F. Ninaro, animes interessantes, assim, ou até Ocultic 9, entre outros animes, assim, que tem cenas, assim, impactantes, são muito bem estruturadas, com diálogos muito bem feitos, com um debate muito foda, sabe? Com um debate que consegue encarnar a profundidade do negócio. Em Babylon, não. Não, sim. Tipo, não. Não pega. É fraco. Ponto. É fraco. Então ponto fraco do anime também. Sendo que as discussões dele filosóficas, pós eles terem... Na segunda metade do anime, que é o anime dividido em dois, a primeira metade, que é a vitória da Magasi-Ai sobre o sistema jurídico e sobre o sistema de investigação, e a segunda metade, que é a piração filosófica, debatendo o mal e o bem, a justiça, e o que fazer sobre essa lei do suicídio. A parte política... Vai, mas é estranha. Não é grande coisa também. A interação dos políticos, essa negócio de a lei do suicídio é uma ameaça, tá? Ficar muito solto. Então o anime não consegue amarrar. Uma outra coisa que também fica ruim, que era uma coisa muito boa, que ficou ruim, é você poder se matar pra dar o seu órgão pro seu filho, que nem aquele prefeito insano fala. Insano. Eu calei porque o prefeito fala. É muito bonito isso. É muito bonito. Você ceder a sua vida para o outro, porque o outro vai morrer. Então ele que continue vivendo no meu lugar. Isso é um suicídio. Isso foi razoavelmente trabalhado, mas também ficou meio solto. Então tem muitas boas ideias, muitas coisas bonitas, que na hora de colar e fazer o negócio ficou bizarro. Isso é legal também, pontual e tal. Mas isso engrandece o anime como obra? Não. O anime não consegue se engrandecer porque ele fica todo solto. Ele fica bamba. Entendeu? Ele fica mediano. Ele não consegue ser bom. Ah, mas o fim, não sei o que lá, é trágico. O fim é até tudo bem. Deus Ex Machina, vamos lá dizer que a Magase ganhou de fato. Por quê? O Seizaki estava numa situação onde ele teria que fazer aquilo que era a definição. O anime fez duas definições. O bem é continuar, é manter-se em progressão, é se esforçar e continuar vivendo. E o mal é a cessação. O mal é a ruptura. O mal é quando as coisas acabam. Acabam no sentido de que um indivíduo colapsa, de que um ciclo se fecha. Então, o mal é um ciclo se fechar. Por exemplo, você fechou um dia, é uma coisa ruim. Você fechou, tipo, 24 horas. Você parou de comer alguma coisa do que você gostava porque você engordou, é uma coisa ruim. Ou seja, o mal é parar. O mal é a ruptura. O mal é a ruptura do ciclo. O mal é a ruptura. É isso que é estranho. É problemático esse conceito. Vocês podem perceber. Já que eu não estou falando. É bem problemático. O anime lhe dá de maneira simplista porque ele não elabora. Como eu já falei, de maneira bem superficial na elaboração filosófica dele. E o conceito do mal dele é bem isso, entendeu? É quando você rompe com um ciclo. Você rompe com uma estabilidade. E tudo aquilo que é na sua vida que está quebrando a estabilidade, quando você termina um relacionamento, é ruim. Então é mal. Quando você termina um emprego, sai do seu emprego, é ruim. Porque é mal. Quando você se forma na faculdade, é ruim também. Por quê? Porque sai do berço. sai do conforto. Então, tudo aquilo que te tira da zona de conforto, de um conforto de inércia, de um conforto de... Enfim, anestesiado, até certo ponto. É ruim. Então o mal, ele fica bem nesse ponto. E quando você morre, quando você mata, quando você agrede o outro, quando você cria um colapso biológico, também é considerado mal. Então o mal é bem isso. E o bem é o contrário, de acordo com o que o anime fala. O bem simplesmente é você se propagar. O bem é você manter uma ideia. É você manter a transformação. Mas uma transformação que, ao mesmo tempo, não perca a identidade. Então o mal seria a quebra da identidade, ou a ruptura, com a estabilidade da essência. Entendeu? É quando uma coisa deixa de ser ela mesma. E... É um grande colapso. É uma grande agressão. E a Magasi faz isso na hora que ela fala. Eu vou romper com a vida da pessoa. A pessoa se mata. Acaba com o ciclo. Acaba com a estabilidade dela. E isso é o mal. Ou mesmo matar a pessoa, como ela faz literalmente no meio do anime. E o Seizaki tem que romper, fazer a ruptura. Que ou o prefeito, ou o presidente dos Estados Unidos se matava. Ele se matasse, ele justificava que o suicídio era válido. Ou seja, que a ruptura era válida. Ou que o mal era válido. Ou ele não se matava. E alguém tinha que romper de um outro jeito. O assassinato já é uma coisa ruim. E, enfim, já está dentro da lei. E já é uma coisa punitiva. A lei já dá conta disso. Pune isso. Então, se ele matasse o presidente, ou agredisse o presidente, o presidente não conseguisse se matar. Ele fazia o bem de ele manter o ciclo, de manter a estabilidade de um bem onde as pessoas não podem se suicidar, não podem se matar. Mas, ele ainda mantém o mal, que é a ruptura, que é o assassinato. Então, ele tem um ganho parcial e uma perda parcial. Onde, ele não deixa que o suicídio seja considerado uma coisa normativa, uma normalidade. E, uma coisa que já é considerada negativa, que é a maldade do assassinato, se mantém. Então, ele matou o presidente. E, no fato final dele não estar atirado na magasai, também seria esse fato. Porque, se ele matasse ela, ele continuaria, ele assumiria a posição dela. Ela morrer, seria transferir o mal para ele. Seria propagar o mal. E, o que é também paradoxal? Porque, o mal, ele se propaga na ruptura. A ruptura da magasai, que exercia o mal e fazia o mal, quando ela morresse, se ela fosse assassinada, ele seria o mal a partir de agora. Ele já era o mal, porque ele matou ou atacou o presidente, de um modo de outro. Então, ficou naquele esquema. Qualquer ato que ele fizesse, era uma derrota. Se ele se matasse, era uma derrota, porque ele também teria uma ruptura. Ele já tinha atirado no presidente, então, já era uma ruptura. Ele tinha perdido, na verdade. E a magasa ali, se ele atacasse ela e matasse ela, ele estava propondo o ponto de vista dela. Ela estava ganhando, porque ela morrer era uma vitória. E ela não ligava de morrer, porque ela é louca. E ela é deusa ex-machina. Enfim, não sei. Fora aquele poder dela também. E isso é completamente confuso. O anime não esclarece, então, é um ponto negativo também, de se aquele poder dela era absoluto, se ela podia morrer ou não, se ela é deusa ou não, se ela é humana ou não, não dá pra saber. A história dela, aparentemente, era simplesmente como um ser humano, manipulador, que adquiriu uma habilidade absurda e se tornou, de fato, controladora, de fato, um ser superior a todas as outras pessoas ao redor, como conta bem no passado dela no anime. E o fim do anime, quando ela volta e viva e dialoga com o filho dele, significa nada mais, nada menos do que aquilo que ela estava propondo, que o mal tem espaço na realidade e o mal tem que ser aceito e o mal faz parte da realidade, ou seja, eu posso me expressar de maneira livre e maligna, venceu. Ou seja, o equilíbrio é você continua na sua propagação, a quebra da propagação é uma coisa ruim, humanamente ou moralmente ou não moralmente, ou seja, morrer é ruim, quer seja assassinato, quer seja morte natural, e é mal, isso é considerado mal, e ela, agindo de acordo com um dos princípios da natureza, não pode ser julgada, porque ela é livre, entendeu? E ela está nada mais, nada menos fazendo o que a natureza faz, que é quebrar ciclos, que é quebrar identidades, que é quebrar princípios, que é fazer as coisas se transformarem e perder a sua essência. Então, sim, dá pano para a manga, para a reflexão, mas não, o anime não constrói isso, então não, o anime não é bom, o anime fracassa, ele não amarra, ele tem, como eu falei, partes boas, mas na hora de fazer as coisas juntarem, fica uma bosta. Então, o Seizaki fracassa, tudo bem, a Magase sobrevive, tudo bem, entendeu? O que acontece com o Seizaki, o que acontece com o cara político lá, o prefeito, o que acontece com a lei do suicídio, é jogado no lixo, porque a proposta não é essa, a ideia não é essa, a ideia é trabalhar o mal, o mal como natural, e eles põem isso, o anime põe isso, esse é um dos plots do anime, é o único plot que o anime abraça e consegue executar, da maneira que ele executa narrativamente. As outras coisas, fica jogado. Então, justiça, whatever, o bem vai ter que ser o contraste com o mal, vai ter que ser a continuidade das coisas, fica aí também. A lei do suicídio, é só um detalhe para ilustrar o que significa o mal, entendeu? E se mata ou não, a transferência de órgãos para as pessoas, para elas se manterem vivos, fica no vácuo também. A modificação da lei para abranger e dar conta do que significa o suicídio, fica no vácuo também. Os outros personagens paralelos ali, políticos em geral, vácuo também. Seizaki, vácuo também. Ou seja, o anime não tem capacidade de lidar com aquilo que ele propõe, então ele não pode se sobrepor àquilo que ele propõe, ele não dá conta de resolver os problemas, e ele resolve um dos problemas, que de fato era um problema que ele considera central, que é a dignidade do mal. a dignidade de ser mal. E a magase representa isso. Agora, o poder dado de manipulação, não explica, vai ter que aceitar. Fazer o quê? Então é isso, Babylone é meia boca, Babylone não é esquecível, mas ele tem boas sacadas, boas sacadas. Não dá para negar que tem coisas muito interessantes. Isso faz as pessoas pensarem, faz as pessoas aprenderem alguma coisa com isso? Não, porque ele não tem a estrutura que outros animes têm para propor reflexão. Então, ele não consegue ser um anime filosófico. Ele é um anime polêmico, no máximo. E um anime pontual e teatral. Então, a reflexão que ele propõe, ela não dá conta para... Ela não tem ferramentas e profundidade o suficiente para ser elaborada. Então, o que eu estou fazendo aqui é preencher buraco. Estou preenchendo lacuna no anime. Ou seja, dá para você preencher lacuna, mas você vai ter que fazer sozinho. E o anime não consegue. Se o anime não é uma obra acabada, o anime não pode ser considerado bom. E o anime é considerado superficial ou fraco, porque ele não dá conta de desenvolver aquilo que ele propõe. Então é isso, não tem como ser bom. Mas, como eu já fiz vários vídeos sobre ele, e esse é mais um deles, é um anime que, pela minha característica de pensar animes e querer pensar o anime, é interessante, é um anime legal para você usar de ponto de fuga para pensar coisas. E para, através dele, entender novos modos de entendimento. Porque essa é a pegada do anime e isso é uma das maiores vantagens desse diretor e dessa proposta. Não importa o final, não importa quem ganha. O que importa é o quanto dá para pensar sobre. Então, é um anime que, por si mesmo, é uma bosta, mas é uma bosta no sentido de que ele é mediano, não agrega muito e não constrói muito o seu próprio cenário. Mas, ele é muito bom para quem está afim de pensar sobre os assuntos que ele propõe. Então, ele é um ótimo ponto de fuga. É um anime muito bom como ponto de fuga. porém, só como anime em si mesmo não vai, entendeu? Como anime em si mesmo. Mas, ele é tipo aquelas coisas que realmente te empolgam. Então, vale a pena ver. Muito. Vale muito a pena ver. Principalmente, se você gostar dos temas e gostar das elaborações. Agora, se você quiser ser um anime para entreter e se não quiser pensar sobre anime e quiser um anime que dê tudo pronto para você, você vai ficar muito puto porque o anime danado é pronto e fica tudo em aberto. A menos que você não ligue também que fique tudo em aberto. Enfim, você pode não ligar. Eu fico um pouco irritado, na verdade. Porque tinha coisas interessantíssimas que foram inconclusivas. Tipo, ficou tudo largado. Ele só resolveu o ponto que ele queria resolver que era a vilã. Que, aliás, puta de uma vilã. Não dá para negar. Melhor personagem do anime. Um personagem icônico e muito bem construído. Embora muito mal utilizado em certo sentido. Porque, podia utilizar de outras maneiras e não utilizava. Mas, tudo bem. É isso. É um anime legal. Vale a pena ver. É diferentão, em certo sentido. Mas, precisava de um trabalho de roteiro muito melhor. Para que convencesse, sabe? O roteiro não convence. Então, o maior ponto fraco dele é realmente o roteiro na hora de elaborar o tema central. Mas, as pessoas vejam o anime, se divirtam com o anime. E, eu acho que muita gente não gostou. eu particularmente acho que tanto faz. Mas, é isso. Até mais pessoas. Até um próximo FD aqui, de um próximo anime qualquer. Falou. Obrigado por me ouvirem. Tchau. Tchau.